Esse é um terceiro de uma série de três vídeos sobre São Lourenço do Sul, que eu vou te mostrar lugares históricos ali do centro histórico dessa cidade, à beira das Lagoas dos Patos, porque tu tá em Destinos do Sul, natureza, história, cultura. Tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que é o nosso blog, que tem muito mais conteúdo pra ti. Também tem os links pras nossas redes sociais, pra tu comprar tuas canecas de destinos com desenhos do nosso patrimônio histórico. E também acessar a página de passeios e viagens, onde tem vários roteiros ali pro Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que tem um te esperando lá, feitos por nossos parceiros. E a cidade de São Lourenço do Sul, então, eu já te mostrei em outros vídeos, dá uma olhada ali no canal do YouTube, falando sobre a Fazenda do Sobrado, e também a Igreja do Boqueirão, também sobre as praias da Lagoa dos Patos, do Rio São Lourenço, e mais uma história interessante, aí, sobre o Garibaldi, um almirante, Abreu. Eu vou te mostrar agora um pouco do centro histórico dessa cidade. Tem alguns prédios interessantes, como é esse, o Sobrado, Bela Vista, mandado construir por Carlos Otton, Knipel, que foi o agrimensor, que lançou os lotes para os imigrantes pomeranos, já vou te contar um pouco dessa imigração. E ele fez esse casarão, que tinha uma vista, que se enxergava até mesmo a Lagoa dos Patos, a partir do seu segundo andar, uma época que tinha só casas baixas na região, provavelmente, um prédio erguido em 1919, que depois serviu aí como intendência, que era antiga prefeitura, como delegacia de polícia, até mesmo hospital, parece que foi nesse lugar. Hoje abriga um museu e casas de cultura, que estavam fechados quando eu fui, em função da pandemia. Eu peguei só essas imagens externas para te mostrar, é para a gente voltar e conhecer melhor, e quando está com mais calma essas histórias aí, que eu estou te contando nesses vídeos, ainda tem muito para acrescentar, incluindo, então, a imigração pomerana. A Pomerânia é uma região que fica entre o norte da Alemanha e o norte da Polônia, dos atuais Alemanha e Polônia, que pertencia à Prússia, que, então, vieram imigrantes em 1858 para ocupar um loteamento nas terras que eram de José Antônio Guimarães, um dos fazendeiros da região, que é fazendeiro de origem lusa, que ocupavam essa região, e faziam fazer um loteamento que foi colocado por Jacob Heingerts, que foi um loteador, foi quem fez, então, essa colonização e trouxeram, a partir de 1858, imigrantes pomeranos que vieram num navio holandês de nome Zve Frieden. Eu não sei se a pronúncia está correta, eu estou botando o nome aqui, que significa em holandês dois amigos. Então, eles chegaram e ocuparam esses lotes onde hoje, na realidade, a origem da colonização é a Serra dos Tapes, e depois eles acabaram formando esse núcleo urbano aí de São Lourenço do Sul, onde o núcleo inicial teria sido ali onde tem a Igreja do Boqueirão, que eu já te mostrei, e onde começa, inclusive, o caminho pomerano, o que eu tenho que fazer com mais calma para pegar mais lugares, não só a Igreja do Boqueirão, que é belíssima, que foi projetada também pelo Carlos Knip, eu te comentei em um outro vídeo, inspirada nas igrejas da região, mais ou menos de onde ele teria vindo, que seria o leste da Prússia, mais próximo aí, de países como a Rússia, que teriam essas igrejas com essa fúcula diferente, e o Carlos Knip então foi o agrimensor também, além de ter feito esse prédio, o agrimensor da zona urbana, onde se destaca do outro lado, esse prédio do Carlos Knip fica na frente da Praça Central, e do outro lado da praça tem a bela igreja luterana, centralizando a comunidade, porque muito provavelmente os imigrantes pomeranos tinham a maioria dessa religião, e ela acabou centralizando essa bela igreja, com essa coloridade rosa, que eu peguei um pouco aí também, como quando estava no Sobrado, com um dia um pouco mais fechado, depois até foi abrindo o sol, e eu consegui te trazer mais belas imagens. E aí 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 E ali perto também tem a Igreja Católica, matriz de homenagem ao São Lourenço, também é igualmente bela, fica numa esquina na frente, perto de belas casas históricas, algumas não estão bem conservadas, outras, como é o caso dessa, na frente dela, está bem conservada, bem interessante, compõe um belo cenário com a Igreja, onde tem inclusive a rua Almirante Abreu, já te contei a história do Almirante Abreu, que quando o menino, ele observava a tropa dos navios, a frota, melhor dizendo, dos navios de Giuseppe Garibaldi, durante a Revolução, Farrou, Pívia, e o Garibaldi teria levado ele pelas mãos para conhecer o dos barcos, mas eu te comentei em outro vídeo, dá uma olhada lá no vídeo da Lagoa dos Patos, do Rio São Lourenço, que tem no canal, onde parece que não está bem coincidindo as datas do nascimento do Joaquim Francisco de Abreu, que veio a ser o Almirante Abreu, com a passagem de Garibaldi pela região do desenvolvimento da Revolução de Farroupilha, e até comentei, inclusive, o Almirante Abreu tem então o Marrom em São Lourenço, e aqui em Porto Alegre, há muitos anos, o Almirante Abreu, e nunca sabia essa história, e finalmente eu conheci, foi um personagem importante da guerra, o Paraguai, que deu o nome ao navio, eu também te comentei naquele vídeo lá, dá uma olhada com uma escalma dessa história, e aí, é claro, eu trouxe mais imagens para ti, então, dessa igreja, que estava com uma cruz, em homenagem à Covid, e tinha uma instalação fora, que daqui a pouco eu vou te mostrar, com algumas cruzes, eu vou te mostrar melhor, que tem algumas referências, problemas da nossa sociedade, que quem sabe a igreja também pode servir de consolo, para quem sabe até se inspirar para a solução desses problemas, e ajudar a sociedade, para se estendar, e achei interessante essa instalação, trouxe um pouco de imagens aqui também, como é interessante também, no interior dessa igreja, essa estava aberta, a luta não estava fechada, então, eu consegui circular, te trazer algumas imagens, dos vitrais, tem uma padronização interessante, e também tinha umas pinturas no alto, e depois também, eu peguei umas pinturas, o interessante é que parece, que eu olhei mais de perto, uma pintura ali na parede, na verdade, parece uma impressão, de grande porte, em uma tela, e depois foi colocada, acho que uma técnica um pouco mais moderna, que foi instalada, e eu coloquei, achei interessante, para colocar imagens religiosas, não é uma pintura aquelas antigas, enfim, parece ter tido, existiam pinturas, mas que depois foram cobertas, por uma camada de tinta, pelo que eu pude pesquisar, enfim, eu não fui muito a fundo, não consegui trazer, mais muitas informações, sobre esse lugar, mas essa bela igreja, que ajuda a compor aí, esse conjunto, histórico da cidade, tem belos prédios antigos, como eu já te mostrei, que tem uma história, a ver com a ocupação, então, de fazendeiros, em grandes extensões de terra, que tem relação aí, com a história dos portugueses, seus conflitos aí, também, principalmente, envolvendo a Revolução Farroupilha, e provavelmente a origem inicial, era de, sessão de terras, grandes volumes de terra, grandes extensões de terra, perdão, que seriam as sesmarias, doadas pelo rei de Portugal, para aqueles que ajudaram, então, a enfrentar os espanhóis, e definir os limites do território, então, colou a portuguesa, depois veio o Império do Brasil, e foram se estabelecendo por ali, e depois, acabaram nesse território também, dando origem, ou colocando território, para ser uma colônia, então, de povos, pode dizer germânicos, mas dessa região, então, da Pomerânia, que, que hoje, corresponde a uma parte do norte da Alemanha, norte da Polônia, que tem uma série de tradições interessantes, que eu moro, vou te mostrar com mais calma, com uma história da noiva, de preto, e no casamento, então, quando eu prometi no casamento, na colônia pomerana, havia a figura do convidador, que saia convidando as pessoas, e essa história toda, é contada através de uma assinação teatral, que parece que tem ali, nos caminhos pomeranos, ainda falta tudo isso, para te mostrar, com mais detalhes, contar melhor essa história, desse rico lugar, e também tem uma natureza interessante, eu te mostrei, as belezas, das margens da Lagoa, espaço, em outro vídeo, em que, estava nessa época de outono, com os platas, as fãs folhas caindo, também tem que voltar no verão, para quem sabe, fazer aquele passeio de escurna, conhecer melhor, esse aspecto natural, também aí, dessa bela cidade, de São Lourenço do Sul, que eu quis te mostrar, dessa forma, nesses três vídeos, mas é claro, que tem muito mais, para contar, para te mostrar, sempre, aqui, em Destinos do Sul, se gostou do vídeo, então, tu já sabe, acessa o nosso blog, destinosdosul.com, e muito mais para ti, vamos junto!